Água Fria Ver a aldeia, traz a ideia Roupa branca que a gente estendeu Três corpetos, um avental, sete fronhas e um lençol Três camisas de um enxoval que a freguesa deu ao rol Três camisas de um enxoval que a freguesa deu ao rol Ai, olha o enxoval, ai, feito de ursas francas Ai, parece um pombal, ai, só de bombas brancas Lençal de pano cru, vê lá bem, tão lavadinho Dormimos nele, eu e tu, vê lá bem, ficou de linho Água Fria Na Ribeira Água Fria Que o sol aqueceu Ver a aldeia, traz a ideia Roupa branca que a gente estendeu Três corpetos, um avental, sete fronhas e um lençol Três camisas de um enxoval que a freguesa deu ao rol Três camisas de um enxoval que a freguesa deu ao rol Três camisas de um enxoval que a freguesa deu ao rol